Os cariocas precisam usar máscara para se proteger do novo coronavírus. E nem mesmo o morador mais ilustre da Cidade Maravilhosa ficou de fora da regra. A estátua do Cristo Redentor foi iluminada na noite de domingo com projeções que destacavam a importância de usar o equipamento de proteção. A máscara se tornou obrigatória em várias cidades do país. O Brasil alcançou a triste marca dos 100 mil casos confirmados do novo coronavírus, se tornando um dos países com maior número de infectados. De acordo com o último balanço do Ministério da Saúde, mais de 7 mil pessoas morreram vítimas da doença. Mas especialistas dizem que há uma subnotificação e que os números de mortos e infectados são bem maiores do que os oficiais. Apesar do aumento dos casos, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o confinamento da população, em discurso para apoiadores realizado no domingo em Brasília. O chefe de Estado afirmou que a destruição dos empregos por parte de alguns governadores é irresponsável e inadmissível. Apesar da opinião do presidente, governadores de vários estados mantêm as medidas de isolamento na tentativa de conter a propagação da Covid-19. Obrigada.